Passamos a apresentar o programa a hora da restauração Para lermos a palavra de Deus para nossa meditação O texto que se encontra na carta de Paulo, do apóstolo Paulo aos romanos Capítulo de número 5 e o versículo de número 8 Onde diz Mas Deus prova o seu amor para conosco Em que Cristo morreu por nós Sendo nós ainda pecadores Querido irmão e amigo O apóstolo Paulo fala a respeito de prova Que Deus prova o seu amor Nós temos estado anunciando O grande amor de Deus E muitas pessoas Querem prova Muitas pessoas dizem assim Se eu não ver Eu não posso crer Muitas pessoas dizem assim Eu quero conhecer Com a minha mente Eu quero entender todas as coisas Depois eu vou decidir se eu creio Se eu não creio Outros porventura dizem Falam tanto do amor Falam tanto de amor do evangelho Do amor de Cristo Mas que dê esse amor E há aqueles que pensam Que porque fazem boas obras Fazem alguma caridade Alguma doação Já estão inteirados De todo o amor de Deus Mas o apóstolo diz assim Que Deus prova o seu amor Deus não é Alguém que falou de amor ao longe Para que nós pudéssemos Escutar simplesmente Sem ter fundamentação Sem ter prova Mas Deus Ele prova o seu amor E como ele prova o seu amor Note o querido amigo Querido irmão Que a palavra de Deus Nos mostra Que o mundo estava perdido Por causa do pecado E assim como hoje ainda Muitas pessoas Não encontraram o caminho Da salvação Não encontraram A certeza da salvação Descanso para a sua alma E andam espiritualmente Falando perdidas Quantas pessoas Atravessam o oceano Outras pessoas Vão para as capitais Outros se afundam Para o interior Em busca de refúgio Em busca de paz Quantas pessoas Têm corrido Atrás dos psicólogos Para ver se encontra Um pouco de paz Quantas pessoas Têm corrido Para as religiões Ah essa religião É boa Aqui é tão tranquilo Vamos fazer meditação E as pessoas Fazem exercício Fazem meditação E outro diz Então tal religião Ainda é melhor Lá tem mais paz E a pessoa Então muda Corre para cá Corre para lá E outras Continuam Sem segurança Sem paz Ainda marchando Praticando A sua mesma religião Que herdou Dos seus pais Mas nós não estamos Aqui para falar Da religião A Da religião B Nós vimos Nesta tarde Falar Do grande amor De Deus Porque só O amor De Deus É que pode Salvar o homem Da condenação Porque o pecado Ele traz a condenação A condenação É consequência Do pecado A Bíblia ensina Que o homem pecou E por isso Ele foi separado De Deus Ele caiu Da graça de Deus Ele foi abandonado Ou deixado de lado Colocado Longe da presença De Deus E por mais Que o homem Se esforçasse E por mais Que o homem Se esforce Ainda que ele seja Uma pessoa boa Ainda que seja Uma pessoa De um grande coração Ainda que faça Tantos esforços Mas o homem Não consegue Por si próprio Não consegue Pelas suas religiões Não consegue Pelos seus méritos Se colocar Diante de Deus Novamente Portanto O grande vazio Na alma Do ser humano Que tem causado Para muitas pessoas A depressão E tantas doenças Desse século Tem raiz O povo Diz Ah isso Tem raiz Emocional Não tem Muito jeito De resolver Porque depende Da emoção Eu lhe digo Amigo Que tem Muitas doenças Que tem raiz Espiritual Não é emocional As emoções Foram afetadas Pelo espírito Afastado De Deus Aí sim Porque a vida Do ser humano Nós poderíamos Comparar com Uma grande Máquina De muitas Engrenagens E uma engrenagem Gira Faz a outra Girar E a outra Gira Faz a outra Girar E assim É a nossa Vida Sincronizada Mas há Por vezes Emperra uma Engrenagem aqui Emperra uma ali Mas a engrenagem Principal Estando com O seu eixo Ligado Ela empurra E desengripa Essa Desengripa Aquela Por que? Problemas na vida Todas as pessoas Enfrentam Os apóstolos Que pregaram Antes de nós Os profetas Os patriarcas Todos tiveram Dificuldades E por vezes Uma engrenagem aqui Uma engrenagem ali Emperrava Mas o eixo principal Estava ligado No Senhor da glória No trono da graça Em Deus E esse eixo principal Fazia com que A engrenagem Principal Que é o espírito Andasse E removesse E fizesse Com que a outra Viesse Ficasse Desemperrada E tudo Funciona O homem Quando a engrenagem Principal Não está ligada Em Deus Quando o seu espírito Não está ligado Em Deus Quando a sua alma Não tem comunhão Com Deus Quando o seu espírito Não se comunica Com Deus E ele não é Morada do Senhor Ele não tem Plena certeza Da sua salvação Porque todo homem Tem consciência De que vai morrer E de que a sua alma Continuará vivendo E vai viver E vai viver onde Vai viver Na condenação Ou vai viver Na salvação Depende de Deus Dependia Há muito tempo Nós podíamos dizer Depende de Deus Porque o homem Não pode se salvar O homem Não pode Não tem méritos Para poder Entrar no paraíso Ou na glória De Deus Então diz a palavra Que o próprio Deus Tomou a forma Humana Para pagar Para pagar Pelo resgate Da alma Do ser humano Que ele tanto ama E ele tanto amou E a Bíblia Que diz assim Mas Deus Prova o seu amor Para conosco Não é falácia Não é algo Que se fez Às escondidas Não é algo Que se contou De qualquer maneira Mas o amor De Deus Manifesto Em Cristo Jesus Lá no Calvário Esse grande amor Que fez com que Ele fosse condenado Que fez com que Ele arrastasse O madeiro pesado Fora da cidade Que fez com que Ele fosse ali Molado Como cordeiro Para tirar o pecado Da humanidade Daquele que crê Que dentro da humanidade Crê no seu sacrifício No seu evangelho Crê na sua palavra Crê no seu nome Poderoso Ele fez as claras Não fez ao anoitecer Diz que ele expirou A palavra Diz que ele expirou Às três horas da tarde Na hora nona A hora que o sol Estava bem alto Para que o mundo inteiro Pudesse ver E Jerusalém Foi abalada Porque a terra tremeu Porque o céu Se escureceu E os algozes Que estavam ali Os soldados Que praticavam Aquela barbárie Disseram Verdadeiramente Este É o filho De Deus E o apóstolo Paulo escreveu Na sua carta Dizendo Se eles soubessem Nunca teriam Crucificado O Senhor Da glória Ali não estava Um homem vindicado Ali não estava Um profeta Ali não estava Um revolucionário Ali não estava Um agitador Ali estava O Deus Feito homem O Deus encarnado O Deus homem Que é a única maneira Do homem se ligar A Deus E ele estava Ali derramando Um sangue Poderoso Um sangue eficaz Um sangue Que garante A redenção Da alma Do homem O inferno Tremeu Porque o Senhor Comprou Um povo Para si Ele resgatou Da morte Resgatou Do inferno Todos aqueles Que querem Crer na sua palavra Todos aqueles Que abram o coração Para crer no Senhor Foram resgatados Em Cristo Lá no Calvário Portanto O inimigo Que tem oprimido Vidas Oprimia muito mais Mas ainda hoje Ele tem colocado Um contra o outro Nos lares Ele tem colocado Filho contra o pai Pai contra filho Ele tem colocado Vizinho contra vizinho Irmão contra irmão Ele tem desfeito Muitos lares Ele tem colocado Nossos jovens Na delinquência Ele tem colocado Nossos jovens Na droga E colocado Muitos na prostituição E os lares Têm sido abalados Por causa Da dificuldade Que o inimigo Tem criado Nestes dias Para muitas pessoas O manicômio Está cheio As cadeias Estão superlotadas Os lares Estão lamentando As notícias Que nós Vimos Ou assistimos Na mídia Dão conta De tanta malignidade De tanta desgraça Que alguém pode pensar Parece que o mundo Piorou tanto Sabe o que é Irmão Sabe o que é Meu amigo É que o Senhor Diz lá no livro De Apocalipse Ai dos que habitam Na terra Porque Satanás Desceu Com grande ira Sabendo que ele Tem pouco tempo O inimigo Tem pouco tempo E ele não quer Ir para o lago De fogo Sozinho Ele quer levar O máximo De pessoas Que ele conseguir Para estar com ele Mas o lago De fogo Não foi feito Para o homem O lago de fogo Foi feito Para o diabo E para seus anjos E portanto Nenhum homem Precisa ir para lá Nenhum ser humano Precisa ir para a condenação Embora Todos foram condenados Por causa do pecado E como Se livrar da condenação Eu fico a imaginar Se aqui Entre nós Houvesse uma pessoa Condenada pela justiça Aqui da terra Olha Você tem uma pena De 30 anos De 20 anos Para ser recluso E viesse O oficial de justiça Na determinada casa Com os policiais Acompanhando E quando chegasse ali Estava tendo um velório E perguntasse Quem morreu Fulano de tal E ele olha Na sua ordem de prisão É a própria pessoa Porventura O oficial de justiça Ou os soldados Ou a polícia Poderia prender Aquela pessoa que morreu De forma nenhuma Por isso A única maneira De fugirmos Da condenação É morrendo Não é morrendo O corpo físico Não é Como muitas pessoas Se precipitam E dão lugar Para o diabo Praticando Tal crime Tirando a sua própria vida Não É morrendo Para si mesmo Morrendo para o mundo Morrendo para o pecado É indo ao calvário E recebendo A morte A vida A ressurreição De nosso Senhor Jesus Cristo Em nós Diz aqui a palavra Mas Deus prova O seu amor Para conosco Não é que ele Simplesmente Falou Quem pode Ter o amor Tão grande De deixar O seu trono De glória E se humanizar Nascer na manjedoura Nascer No lugar Dos mais humildes E humildemente Viver Entre o ser humano Por 33 anos Aproximadamente O 33 e meio Só para dizer Para o mundo Eu amo a humanidade Só para que nós Nesta tarde Pudéssemos Estar aqui Dizendo O Senhor O nosso Deus Ama a sua vida Ama o seu coração Ele quer que você vá Morar na glória celestial Com Ele Ele quer que você Esteja com Ele Ele não quer que você Seja condenado Que você seja perdido Ele não quer que a sua vida Seja cheia de dificuldades Aqui Porque Ele é o príncipe Da paz Ele está pronto Para dar alegria Paz, vitória Para eliminar Toda malignidade Toda dificuldade Todo vício E dar alegria Nesta vida E ainda garantir A vida eterna Na glória celestial Deus aqui Prova o seu amor Por nós Em que Cristo Morreu por nós Sendo nós Ainda pecadores O profeta Isaías Diz assim Cada um de nós Desviávamos Para os nossos caminhos Porque o mundo Estava em trevas E cada um Ia para um lado Como um rebanho De ovelhas Que não tem pastor Mas Deus Diz através do profeta Que Ele fez cair Sobre Cristo Os nossos pecados As nossas feridas Quantas pessoas Com as almas Com almas Feridas Dilacerada Pelo sofrimento Espiritual Principalmente Dilacerada Pela opressão Da vida Pela opressão Do inimigo Pelos dessabores Da vida Mas o Senhor Nosso Deus Prova o seu amor Se fazendo homem Morrendo por nós Ressuscitando Ao terceiro dia Subindo A glória Quando mais de Quinhentos irmãos Estavam olhando E o Senhor Diz que Quando Ele subiu Assunto aos céus Quando Ele foi Para a glória E a nuvem O cobriu Dois anjos Se colocaram Ali do lado E dizendo Varões galileus O que estáis Admirando Da mesma maneira Que subiu Ele voltará Pensa a você Que nós estamos Desassistidos Ele voltará No sentido De julgar No sentido De trazer O juízo O cumprimento Da sentença Mas Ele Está conosco Hoje Porque Ele disse Aos discípulos Eu estou convosco Mas depois Eu estarei Em vós Ele era ali O Deus homem E hoje Ele é o Deus Espírito Santo É o mesmo Senhor Do passado Que é o Espírito Consolador Que está em nós E que nos deu A palavra da reconciliação E que dá para você Nesta tarde A oportunidade De abraçá-lo De reconciliar com Ele De entrar na glória celestial De vencer o mal De vencer o mundo Vencer o pecado De deixar toda A religião A tradição E olhar somente Para o Evangelho Do Senhor Que conduz para a salvação Porque nenhuma religião Nenhuma prática religiosa Tem poder de salvar o homem Somente o sangue poderoso Do Senhor Jesus Cristo Que foi derramado No Calvário É que pode lavar E embranquecer A alma de cada ser humano E por isso Deus mostra Para o seu amor Podia ele Se não tivesse amor Deixar para lá O homem escolheu o mal Ele quis assim Deixe ele para lá E ele ainda amou E acreditou No ser humano Dizendo Não é o homem Que quis O homem foi seduzido Foi enganado E até hoje O inimigo Tem enganado vidas Engana com os prazeres Do mundo Engana com os prazeres Do vício Engana com as religiões Por aí Que não cumprem A palavra de Deus E às vezes Os seres humanos Enganados Falar Eu estou na religião Eu sou religioso Já está muito bom Mas não é tempo De ser religioso É tempo de ser Verdadeiro cristão Abraçando A fé Genuína Na palavra do Senhor E abraçando O evangelho Do Senhor Na sua plenitude Porque o Senhor Morreu por nós É vida por vida Ele morreu Deu a sua vida Por nós Para que nós também Possamos morrer Com Ele E nascer nova criatura Como diz A palavra do Senhor E viver Com vida nova E novidade de vida Todo dia Na selva de Deus É dia de novidade Todo dia Na casa do Senhor É dia de novidade É bênção aqui É alegria ali É cura lá É um testemunho lá É um louvor É uma visitação do Senhor É um preenchimento Da graça de Deus Todo dia tem boa nova Na vida dos servos de Deus Na igreja do Senhor Jesus Portanto Venha você Para o evangelho do Senhor Venha para Cristo Jesus Venha Dar crédito A palavra do Senhor Venha fazer Um compromisso Com Deus De obedecê-lo E de guardar A sua palavra E diz assim Muito mais agora Sendo justificados Pelo seu sangue Seremos por ele Salvos da ira A ira do Senhor Se manifestará um dia Mas aqueles Que foram salvos Pelo sangue do Senhor Recebe por este sangue A justificação E essa justificação Faz com que A pessoa não passe Para a condenação E ainda que morra Passe da morte Para a vida Para estar Na glória De nosso Senhor Jesus Cristo Que Deus abençoe A sua vida Que você possa Abraçar O evangelho do Senhor Enquanto é dia Como disse Jesus Cristo Nosso Senhor Enquanto é dia Porque a noite Porque a noite vem E não haverá mais tempo O inimigo Tem descido com grande ira Mas Deus tem enviado Os seus anjos Com rijo Clamor de trombeta Para que ninguém Seja seduzido E enganado Pelo inimigo Pelo inimigo Das nossas almas Mas as pessoas Sejam esclarecidas Abraça o Senhor E tenha uma vida Vitoriosa Uma vida transformada Uma vida cheia de paz E de amor E de vitória Em Jesus Cristo Nosso Senhor Mas Deus prova O seu amor Para conosco O amor de Deus Está provado Historicamente Espiritualmente Dentro da Bíblia No mundo inteiro Está provado O grande amor de Deus Por nós Só resta agora Você provar O seu grande amor Por Deus Dando crédito A sua palavra E obedecendo O seu evangelho Bendito Ame você também Esse grande Deus Que nos amou primeiro Que o Senhor Abençoe o seu coração E o seu lar No nome Do Senhor Jesus Cristo Amém